Salve, galera do YouTube. Quer dizer, do YouTube não, do... É do YouTube, né? E também... Da Kiki, da Twitch. Mas é a Gabiarra! Te convido pra... Pra seguir o canal lá da Kiki, beleza? Bom dia! Galera, vamos conseguir o status de afiliado lá na Kiki, beleza? Precisa de 75 seguidores, beleza? De, no mínimo, né? Tipo, bater esse, esse, essa meta aí. Pra quem puder me seguir lá. Eu agradeço muito, beleza, galera? Fazer uma livezinha aqui antes do almoço, beleza? Obrigado, Mestre da Gabiarra. Conto com sua presença lá também, beleza? Tamo junto. Pra quem não tem conta lá, galera, pode usar a conta do Google, beleza? Lembrando que lives é aqui todo dia, beleza? Praticamente, né? Eu tô pensando em fazer live até no final de semana. Beleza, galera? Então... E, pessoal, eu tô ao vivo. Aqui na Kiki e também na Twitch, beleza? Eu queria muita galera que tava da Twitch também seguir-se aqui, que beleza? Pra poder fortalecer. Tranquilo? Bem-vindo de volta, Júlio. Vamos lá. Eu quero fazer aquela... Aquele... Aquele... O evento do Horizon. Cadê o... Cadê o evento do Horizon, cara? Isso aqui é novo. México. México... Nossa, tem várias coisas novas aqui pra poder fazer, cara. Que legal. O que é o... O evento do Horizon. Vamos lá. Vamos lá. Curva à direita. Curva à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Na rotatória, pegue a terceira saída. O... O... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Somente em tarde. Vamos lá. 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 vida e bosta fica no carro ficando na pista carro eu sou ruim mesmo fazer o que e e e e e e e olha o inverno curiosamente fora de época que conveniente partiu o lago pode crer olha e e o o e o e o o O que aconteceu com todas as suas residências em casa, afinal? Ah, estão abertos para qualquer piloto Horizon que precise deles. Parece que a moda ficou muito mais interessante no Horizon Reino Unido ou eu tô louco? Eu ainda tenho aquela roupa de galinha. Eu ia perguntar sobre a Ilha da Futura. Por acaso você não deixou algum daqueles cofres com milhões de créditos por aí, deixou? Não, que eu saque. Nossa, velho. Desculpa. Legal. Legal. Cure acerto. Nossa, outra viagem. Tossu. Talvez você trouxe algo de volta. Não tenho nenhum Lego para você, Scott. Sem graça. Boa. Boa. Boa Flores silvestres, trilhas encharcadas e uma participação primaveril da Kira Harrison Você ouviu a dona E ainda por cima está chovendo, dava para o nosso tributo a Grã-Bretanha ficar mais perfeita Toque essas motos Boa 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 E já não vou ganhar Nossa, que bosta Isso Foi por causa dessa pilotagem Que te trouxemos até o México Bom trabalho, Estrela Hora de responder a pergunta O que Horizon significa pra você Pensei muito nisso Olha, sei que sou um pouco irritante É que não sou legal E que me distraio facilmente E que minhas piadas nem sempre são as melhores Mas Horizon é um lar pra mim Eu dou rolê com pessoas como você E tenho o melhor trabalho do mundo Todos os dias Ei, caralho, vamos logo Significa muito pra mim Significa muito Não seria Horizon sem você, Scott Valeu por viajar em alta velocidade Pela estrada da memória comigo Vamos lá Como é que será que tem essas ladainha Tipo, tem muita ladainha, né, velho Tipo, sei lá Nada contra Mas também tem nada a favor Gostou dessa música? Vá para a tela de passanhas Para pegá-la Para Horizon Big State Partimos Vamos lá então Ganha um carro, é isso? Olha que legal Vou pegar ele pra andar agora É um quê? Caramba, é o carro, velho Do Velozes Forza Horizon Do Forza Horizon, mano Caramba, velho Que presentão do jogo, hein Obrigado, Forza Obrigado, Forza São Francisco São Francisco Vamos ver esse aqui pra ver Outra? O que aconteceu com a última ideia? DC melhor, me encontra na cidade Vamos lá Quando for segredo Dê meia volta E retorne Dê meia volta Falar Agora, meia volta Cê tá Toma, meia volta Vê Cê tá Um, bê Cê tá Cê tá Vamos lá. O Arcade Horizon vai começar em breve. Boa sorte. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, você chegará ao destino. Será que é para poupar esse personagem? Então vamos lá. Opa! Opa! O que é para poupar esse personagem? A primeira geração foi lançada no México como o Volkswagen Caribe. E teve algumas variações, incluindo o GTI que você está pilotando agora. Os engenheiros da Volks inspirados no Fusca GSR projetaram e prototiparam o Golf em segredo, como um projeto de inovação. Mal sabiam eles que o... Não conseguiu criar a tempo. Golf em GTI se tornaria o Hothead. Vamos saltar 40 anos no futuro e tentar a sétima geração? A sétima geração do Golf fez sua estreia em 2012. Essa versão é o Volkswagen Golf R 2014. R significa Race, em inglês, Corrida. Esse foi o Golf mais rápido da faixa. Tempo de 0 a 100 de 5,1 segundos. O Golf é o Golf mais rápido da faixa. Mais de 2 milhões de unidades em 44 anos. Na real, muitos golpes encontrados nos Estados Unidos foram construídos aqui. Se você quiser ir de novo, a gente pode. Não fiz certinho? A sétima geração do Golf fez sua estreia em 2012. Essa versão é o Volkswagen Golf R 2014. R significa Race, em inglês, Corrida. Esse foi o Golf mais rápido da faixa. Tempo de 0 a 100 de 5,1 segundos. Mas esse carro aqui nem é para Drift, cara. Por que tem as pontuação? Tempo de 0 a 100 de 5,1 segundos. Tempo de 0 a 100 de 5.20 segundos. Tempo de 0 a 100 de 5.20 segundos. Tempo de 0, behave como capital. Tempo de 0, às 17 Sehr. Tempo de 0 a 100 de 5.30 segundos. Tempo de 0,1 segundos. Tempo de 10�도. Tempo de 10 segundos. Tempo de 800 emissão. Tempo de 1600. A Volkswagen em México produziu todas as sete gerações do golpe. Mais de dois milhões de unidades em 44 anos. Na real, muitos golpes encontrados nos Estados Unidos foram construídos aqui. Na real, muitos golpes encontrados nos Estados Unidos foram construídos aqui. Nos Estados Unidos foram construídos aqui. Tá, tá bom. Chega de dirigir por aí. Vamos competir. Depois que você der uma descansada, né? Beleza, três estrelas. Aí sim. É só brilhar, hein? Posso ter que arrapassar a barba, velho. Tá feio. Vamos lá. Em quatrocentos metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Eu espero que conheça alguns atalhos, viu? Me beijo na linha de chegada. Não vai me fazer esperar muito, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apesar do que estou fazendo, você ainda não pode ganhar. Será que não pode ganhar? Não dá, né? Realmente não dá. Por pouco, véi. Por alguns segundos, véi. Os minutos no caso, né? Não? Segundos? Eu tenho uma história para contar, colega. Sobre o velho lobo no pântano. Vamos lá, então. Lógico. Um pântano. Eu vou buscá-lo. Ah, o 3 de frela ganharia esse aqui, ó. Vamos embora. Ganharia, né? Ganharia, né? Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Quando for seguro, teme a volta e retorna. Quando for seguro, teme a volta e retorna. A gente perdeu, perdi o retrovisor. Isso aí, ó. Acho que vai avançar no pão, só vai passar. Vamos lá. É, ó. Vamos lá. Recalculando a roda Por que você está recalculando a roda? Não estou indo Ah Em 400 metros Curva à esquerda 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 Em quatrocentos metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Vamos lá. Eu espero que conheça alguns atalhos, viu? Me vejo na linha de chegada. Não vai me fazer esperar muito, hein? Caramba, o outro golfe ali é muito rápido. Eu vou deixar o outro golfe ali. Apesar do que está fazendo, você ainda não pode ganhar Ué, por que não posso ganhar? Que papo é esse? Oxi Nossa, que horrível essa curva Ainda molhado Tem que fazer em 0 por hora Pelo visto Ou em 2 por hora Vamos lá Bosta Não consegui Desculpa galera, falar palavrão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o carro para a coleção Vamos lá então Tem uma história para contar colega Salve do Zão Exatamente É pessoal, daqui a pouco eu vou dar um tapa no visual Cortar a barba Vou tentar pelo menos Se tiver como rapar a barba daqui a pouco Eu vou fazer isso aí Vou dar um tapa no visual e E fazer live mais tarde também Galera, depois do almoço Hoje eu vou fazer live, beleza Se tudo der certo Lembrando para você que está assistindo Essa live aqui em formato de vídeo no YouTube Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like no vídeo Para poder fortalecer, beleza Lembrando para você que quer assistir minha live ao vivo Tem a Twitch, né E também tem a Kiki Para falar a verdade Eu queria muito que a galera Seguisse o canal da Kiki Para poder fortalecer, beleza Conseguir o status de afiliado aqui da Kiki Beleza Cria muito Preciso de chegar a 75 seguidores Aqui na Kiki, beleza Vou ver qual canal Que eu vou se tornar afiliado primeiro Eu vou investir mais tempo No canal Que eu me tornar afiliado primeiro Ou na Twitch Ou na Kiki, beleza No caso O status Sabe como a Kiki está funcionando Testa aí Eu não ouvi O bot falando O bot falando Pera aí Só para testar Ai caramba Não está pegando Testa aí Está aberto Está aberto aqui Vai testando aí pessoal Voz Olá Julio Games 25 Diz olá Ah isso Deixa eu ver se está liberado Depois que fechar a página Julio Games 25 Diz kkkkk Deu certo Legal Deu certo mesmo Parece Em 400 metros Curva à esquerda Or allí Qua Fン Fn 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 Vamos lá. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. E ali de novo? Então vamos lá. Em 200 metros, curva à esquerda. Acabei de arrancar uma árvore sem querer. Tem mais coisa para fazer aqui, então vamos lá. Esse é o velho lobo. Não, não. É um caminhão velho. O lobo está nos esperando no pântano. A Haley pediu para limparmos uns destroços. Eu tenho o carro certo, mas temos que chegar lá primeiro. É claro! Quem você pensa que eu sou? Um motorista que destruiu uma quantidade recorde de cercas. É, é justo. Não, não. Entrando no pão. K hawk. Há um cão. Há um cão de arvore. Páximo 11 metros, US$2. A Cicleta-elego. Seu certo. Fácil. Seu certo. Fácil. 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 Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Caramba É, aqui eu diria E agora conheça o Ford Lobo Esse carro é mais seu estilo Isso é que é um lobo da hora Vamos ver se a caminatona corre Aqui é conhecido como lobo O marketing daqui é excelente Vamos colocar a mão na massa Também dos pincéis e etc Limpa a bagunça Não, não é só Uma desculpa pra ficar falando lobo por aí É uma desculpa pra ficar falando lobo por aí Nos anos 90 A Ford decidiu que precisava de um rebranding do F-150 pro mercado mexicano E o nome lobo soa muito bem Aí eles começaram a usar o emblema em 1997 E o resto é história O Ford Lobo virou rapidinho Só tem que chegar aqui só Lobo ainda é usado pra faixas modernas Como a baseada no F-150 Raptor que você está pilotando Mas não chamamos só de lobo Não, não Chamamos de Lobo Raptor Então é o mesmo carro? Não Há muitas diferenças Como um cachorro e um lobo Só que o lobo vem em XLT e com níveis mais altos de acabamento A versão base ainda é vendida no México como F-150 Mas o lobo é o F-150 GELIT A versão base ainda é vendida no México Soga Então éaffe E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Opa, aí bicho bom, beleza? Como você tá? Almoçou já? Não, ainda não. Lembra que tem live depois do almoço, tá? Vai ser live depois do almoço. Eu tô fazendo uma livezinha agora. Opa, só três estrelas? Ah, tá bom. Por pouco eu não recebi três estrelas. Lembrando que eu vou tentar fazer live de manhã, né? Tipo, meio que no horário do almoço. O Edu3DX diz, vai almoçar e dormir, acorda sua manha, kkkkkk. Não, Luzão. Eu não tô dormindo mais de dia. Então eu vou almoçar e vou dar uma relaxada e partir live de novo. Antigamente eu fazia isso sim, viu, Luzão? Você acertou em cheio o que eu fazia antigamente. Mas eu acordei... Acordei era uma nove horas da manhã hoje. Aí eu vou almoçar. Dá uma descansada, né? Acho que eu nem vou dormir, não. Vou dar descansada e partir live de novo. Beleza? Lembrando que esse conteúdo aqui vai pro YouTube, tá? Tá, beleza, pessoal? Então... Eu vou pegar essa live inteirinha aqui e postar no YouTube. Você tá fazendo uma continuação? Vou falar a verdade. Eu tô pegando o modo história, né? Tipo, do México e também fiz do Horizon agora há pouco. Beleza? Então, eu tô mais fazendo o quadro de continuar no game. Sim! Uma continuação da live passada. Isso é verdade. Porque vendo aqui, é o mesmo chat. Sim, sim! Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Ontem eu joguei... Esse jogo aqui, né? Então... Também tá jogando agora... Olha! Aqui. Vamos lá! Nossa, o carro é um bonito, velho. Espera que eu não usei elétrico. Vamos levar isso aqui pra praia. Coloca na tração 4x4 se quiser. Tem algumas belas curvas à frente. Freia, caramba! Coloca o botão mesmo aqui. Ah! Só pode colocar a tração 4x4 sem frear. Parra é bonito, mas... Sei lá! Problema, mas sim o personagem. É que não tem marcha, tá ligado? É por isso que eu não curto muito carros elétricos. É por isso que eu tô falando tudo isso, porque o MEC-E foi construído aqui no México, na Quat-Tlan Assembly. Oh, eu tenho que devolver isso! Toma cuidado! A Quat-Tlan Assembly vem construindo carros desde os anos 60. E mais de 2,2 milhões de carros depois, estamos sentados numa nave espacial feita aqui no México. Uma jornada e tanto dos Cougars e Thunderbirds e F-150s pra isso. Bem, galera, que se acaso não tiver live hoje à tarde, por causa que eu vou renderizar essa live aqui pra postar no YouTube, né? Vai ser mais perto das 5 da tarde, beleza? Então eu vou baixar essa live aqui, eu vou editar ela pra poder... Só uma coisa que eu vou cortar vai ser as partes dos segundos, os minutos de espera, né? Aí eu vou... Vou upar no YouTube pra amanhã, né? Lembrando, galera, que lives, vídeos no YouTube de segunda, quarta e sexta, beleza? Então eu vou postar pra sexta-feira, né? Bom, não sei. Lá no YouTube, na segunda, quarta e sexta, eu vou postar vídeo. Então qualquer conteúdo que eu for fazer aqui, na Twitch ou na Kik, beleza? No caso, as duas vão ser iguais, né? Conteúdo. Então... Só vou baixar o conteúdo, editar a parte do início e mandar ver, beleza? Então, galera, pra você que tá no YouTube assistindo esse vídeo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? E pra você que tá assistindo a live aqui na Kik, beleza? E ainda não segue o canal, por favor, siga o canal pra poder fortalecer, beleza? E pra você que tá na... Na Twitch, é... E puder seguir o canal aqui na Kik, beleza? Eu tô seguindo rumo aos 75 seguidores, beleza? Pra se tornar afiliado, pra ter o status de afiliado, beleza? Essa vai ser épica. Eu encontrei um Porsche carreira. Sabe o que significa? Corrida? O que você quer dizer, encontrado? Lembrando, galera, quando eu tô fazendo live na Twitch e na Kik, beleza? É... A plataforma que eu consegui se afiliar... Primeiro eu vou fazer... X horas de live, beleza? Eu digo X horas de live porque eu ainda não sei. Mas eu tô pretendendo fazer bastante horas de live, beleza? Na plataforma aqui, eu consegui status de afiliado primeiro. Beleza? Mas eu vou fazer bastante. Então peço a vocês que divulguem o meu canal, fazendo o favor. Pra poder ajudar. Aí eu vou investir bastante tempo aqui nesses dois canais, né? Do... Da Twitch e da Kik. E também, né? Tipo... O conteúdo aqui da live é tudo pro YouTube. E formato de vídeo. Nossa, tá uma tempestade aqui, velho. Tô vendo muito. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. É, acabou a tempestade. Só era local ali, só. Tá. Hum. Imtidem. Hum. Hum. Na rotatória, pegue a segunda saída. Você chegou ao destino. Mas ninguém vai nos culpar se dermos mais uma volta. Beleza? Vamos ver o que esse carro pode fazer. Posso ficar o FPS pra caramba. Nossa, está muito lagado. Deixa eu ver se é aqui. Deixa esse aqui não. E as loucas agora, hein? Olha o Jamin ali. Acho que ele tinha uma última corrida. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A primeira corrida teve 132 inscritos. E todos foram. De amadores a pilotos de Fórmula 1, homens, mulheres, profissionais, qualquer um que tivesse um carro. Conhece alguém que participou? A Alejandra acha que foi o papá Fernando. Edu3Dx diz hoje, por que o papá Fernando. Edu3Dx diz hoje, eu quase tirei ferias forçada. Caramba, por que? O que aconteceu? Não existia limite de velocidade antes de 2012. E dava pra ver a corrida? Ela é esforçada? Ela é esforçada? A corrida em si teve nove etapas e durou cinco dias. Mas a distância não era o único desafio. Tinha mudanças constantes de altitude do nível do mar para três quilômetros atrás de cima do mar. O Porsche Carreira ganhou esse nome graças a Hans Herrmann, que ganhou a categoria Carros Esportivos Pequenos em 1954. Ele dirigiu o Porsche 550 Spy, e ficou em terceiro no geral. Ele tava doente. Já bem que não pegou, né? E os pneus dele caíram na largada. Ele lutou contra as probabilidades. A Porsche tinha seis carros competindo em 1954. Todos eles chegaram até o fim. Eu vou te falar. Não consegui frear aqui, velho. Edu3DX, desfoda bicho VC, tá indo na sua preferencial, vem alguém atravessa a avenida sem parar. É complicado, é falda mesmo. Mas você tava de moto ou de carro? De moto é complicado mesmo. De carro também é complicado, mas tipo, tem mais segurança, né? De moto aí. De moto aí. Dá pra dizer que a gente tá se preparando pro festival há muito tempo. Sim, sim. Nossa, o boot de voz não falou agora. Não repetiu. É complicado. De moto é complicado. Manos, eu vou dar uma pausa pra almoçar, beleza? Aí eu vou baixar a live aqui, vou editar. Depois que tiver tudo ok, vou voltar com a live aqui com vocês, beleza? Lembrando que lives aqui no canal, de segunda a segunda, beleza? Eu vou tentar fazer. Aí, três estrelas. Da hora demais. Então, eu vou tentar fazer live durante a tarde, né? Durante a manhã, quer dizer. Dependendo da hora. Se eu conseguir fazer live durante a manhã, vai ser muito bom. Aí, a tarde, depois que eu pego o conteúdo pra poder fazer pro YouTube, né? Aí, o resto do tempo eu vou fazer live, beleza, galera? Pra conseguir o boné. Opa, tem coisa aqui pra pegar. Vou lá ver o que que é. É um carro. Caramba. Galardo. Esse pego. Beleza. Acabei de ganhar uma Lamborghini. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da live assim como eu gostei também, beleza? Pra você que tá assistindo essa live em formato de vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Galera. Pra você que tá na Twitch e na Kiki, também não se esqueça de seguir o canal. Eu vou trazer live praticamente todos os dias, beleza? É... E é isso, pessoal. Fica com Deus. E até a próxima. Falou! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?